Olha só gente, nós estamos na inauguração e quem vai trazer mais detalhes pra mim é o Evandro, estamos aqui aonde, Evandro? Estamos aqui na Josiel Veículos, no Alto de Mafra, ao lado do Espaço Alamos, na reinauguração da Josiel Veículos, né Douglas? Olha só, e essa inauguração tá imperdível, promoções especiais pra hoje, sabadão, pra você que mora na Vila Nova, pra você que mora em qualquer lugar de Mafra, o Rio Negro, aproveitar. Hoje tem imperdível, nós estávamos dando uma olhada nos carros aqui, um melhor do que o outro, baixo quilometragem, procedência, garantia, facilidades e aquele cafezinho maravilhoso pra não deixar passar em breve. Com certeza, né Douglas? Nós estamos aqui com o nosso Coffee Break, nós estamos com o nosso Café da Manhã, nós estamos oferecendo esse Café da Manhã na reinauguração da loja, loja nova, totalmente nova. Essa loja tá lindíssima, nós abrimos esse espaço novo pra atender os nossos clientes, melhor ainda, como há 17 anos o Josiel já começou atendendo na região. Estamos com vários veículos aí, temos um portfólio de veículos que foi renovado, né, que foi renovado e está aqui no pátio a pronta entrega, né? Com financiamento rápido, fácil, seu carro usado entra como quarto do pagamento, então todas essas facilidades, né Douglas? Nós temos aqui na Josiel veículos, principalmente nessa reinauguração, com certeza. Maravilha! Pra quem tá em casa e quer bater aquele palco, quer tirar uma informação, tem o telefone pra galera? Temos o telefone. Tá na descrição do vídeo, corre lá pra descrição do vídeo, você vai ver o telefone aqui da loja pra... Inclusive o telefone é o WhatsApp, né? Telefone o WhatsApp. O WhatsApp. Você me falou desse carro lá no Instagram, a gente acabou de fazer uma live lá e você falou desse carro aqui. Corre lá no Instagram pra você assistir agora. Vamos falar de um outro carro? Vamos falar de um outro carro então. Vamos falar de um carrinho que eu te digo que hoje, muito procurado, um SUV, certo? Nós temos um SUV, um SUV que seria uma Duster Iconic 1.6. Esse carro é um carro semi novo, difícil de mercado, que você vai encontrar em outros lugares, você vai ver que ela vai ter uma quilometragem um pouquinho mais alta, mas na Jusiel Vehicles você tem uma Duster Iconic 1.6 2024 com apenas 11 mil quilômetros. Cheirando 11 mil quilômetros. Carro cheirando novo. Esse carro é automático, câmbio CVT, carro de procedência. Esse carro também, pegamos o seu carro usado como parte do pagamento, pegamos... Você precisa financiar, financia com nós aqui. Temos uma avaliação diferenciada por carros premium, né? Você também vai trazer um carro seu premium, você vai levar outro carro premium, com certeza você vai ter uma avaliação diferenciada. Uma Duster dessa hoje é apenas 114 mil e 900 reais. Se você for fazer um comparativo hoje com uma Zera Quilômetro, pode ir na concessionária que eu tenho certeza que você vai vir buscar essa Duster, 1.6 Iconic 2024 com apenas 11 mil quilômetros. Evandro, eu fiz questão de abrir um porta-mala porque eu tive uma Duster e o porta-mala dela é sensacional. Sensacional. Ganha da Captur, ganha de qualquer outro carro da categoria. É um carro que hoje... É um carro para a família. É um carro para a família. É um carro econômico para o dia a dia na cidade. É um carro econômico para o dia a dia da cidade. Também temos até um... Ela tem um repartimento de banco. Pode aumentar. É um carro que comporta quatro pessoas. Uma das partes ficaria para a mala também. Então é um carro num custo-benefício muito interessante. E também temos aqui, vamos lá, vamos lá num queridinho de todos os Douglas. Vem aqui e dá uma olhadinha nesse carro. Um Gol 2019, esse carro com apenas 21 mil quilômetros. Aonde você acha um Gol 2019 com 21 mil quilômetros. E detalhe, esse carro tem um pacote conforto que seria o seguinte. Nós temos a roda de liga leve original de fábrica. Nós temos faróis de neblina, originais de fábrica. Isso aqui não é nada adaptado. E dentro do carro, dentro do carro, você tem uma situação aqui, ó. De tecnológico, volante multifuncional com o som original de fábrica. Ó, 29 mil quilômetros. Eu falei 21, é 29 mil quilômetros rodado. Gol 2019 com 29 mil quilômetros com esse pacote conforto. Esse carro num custo-benefício muito bom, tá? Hoje dá para fazer esse carro aqui, 52 mil e 900 reais. Traga seu semi novo, ele entra como parte do pagamento. Torna a dizer, financiamento fácil, rápido. Com nós aqui, documentação. Sai com o carro prontinho, não se incomoda com nada. Que maravilha! Então, no Instagram, live para você conferir outros veículos que nós fizemos. O pessoal que vai passar a tarde, vem para cá, vem aproveitar, vem fechar o melhor negócio. Estamos ao lado do Espaço Alamos, indo para a Vila Nova. Tudo para você fazer o melhor negócio. E hoje, na inauguração, é dia de aproveitar o que tem de melhor. Com certeza, né Douglas? E, ó, o café está na mesa, convidamos a todos, venha tomar um cafezinho com nós. Está aí dando a sua caminhadinha, você está saindo agora de casa com a sua esposa, com os seus filhos. Vem aqui fazer um passeio, vem aqui fazer um cafezinho. Em vez de você acordar agora, está em casa, em vez de tomar café em casa, vem tomar café na Josiel Veículos. Com certeza, estamos aqui aguardando a todos. E, casa nova, com certeza, o pessoal tem que conhecer. Veículos todos renovados. Josiel Veículos, ao lado do Espaço Alamos. Eduardo, está uma fila no café ali, eu vou terminar lá, porque eu vou correr para lá, garantir meu cafezinho, que pela fila, está muito bom aquele café. Eu sou o Douglas Dias, vou ficando por aqui, e volto a qualquer momento, com muito mais informação.